Agora não tem party. É você, porra. Moretti. Nossa, eu jurava que alguém ia vir batendo. Tô no ângulo. Foi mais nervoso os dois voando, um pra cada lado. Ah, merda. Boa, garoto. Caralho, ele quase quebra o controle. Dá pra ouvir daqui. Você escutou, é? É o desespero, o nome disso é desespero, japonês. Eu juro que eu imagino ser com a linguinha de fora igual colô. É quase isso mesmo. Dá aquela travada na perna embaixo da mesa. Caralho, merda que eu faço, mano. Porra, esse cara me enganou. Esse também. Ih, errado os dois. Meu Deus, agora você me enganou. Deixa eu atuar aí aqui. Boa, garoto. Nossa, que golaço. Arrabaço. Mano, eu vim de um ângulo perfeito. Eu não tinha ângulo pra você meter a bola no gol, velho. Nem sei. É porque eu vim de frente pro gol, tá ligado? É, mas foi muito bom. É, você bateu reto. Mas pra gente aqui parece que foi a maior acrobacia que tu fez. Porra. Se eu soubesse, tinha batido cortando. Tentei. Pronto. É, eu sei. Boa. Aí, ganhei assist ainda. Tá valendo. A minha bicicleta veio um pouco atrasada ali. Caralho, olha o goleiro deles, velho. Como é que eu ganhei assist se quem tocou foi o cara? Porque é do time que ele... Ele é considerado o último do time que tocou. Ah, ah. Ih. Os caras estão enrolando mais do que só sete lá, velho. Nossa. Entendi. Eu já sabia o que fazer, velho. Toquinho, se der? Ah, não deu. Tá recuando, é isso? Ah, eu queria tocar pro lado só. Eu queria ter tocado pra frente, mano. Eu sou tão merda que eu toquei pro lado. Eita. Abraço. Não. Ah, acambalhotei pro lado errado. Talvez desse pra tirar. Não entendi o que aconteceu, velho. Ó, eu tinha acabado de chegar no gol. Aí eu tava virando quando eu vi que ele chutou. Ah, tá. Eu quando cheguei ali, eu achei que ninguém ia receber essa bola, tá ligado? Aí de repente eu falei, não, e ele vai chutar. Meu Deus, o desespero. Porque ele ainda chutou meio errado. É, e dava pra eu tirar. Eu ainda virei uma cambalhota dentro do gol, só que pro lado errado. De brilho, cara. Entendi. Ah, eu tô vagando. Alô, alô. Alô, tudo bem? Alô. Quer falar com quem? Caiu, caiu. Voltei. Aí, voltou já mandando um save de bike aí. Ele vai pegar, ele vai pegar. Errou. Ai, me empurraram. Nossa, mano. O cara me empurrou, se pá, ele fez eu salvar a parada. Ah! Meu Deus. Ah! Ainda tirei a bola do katakam. Mas é bom, deu certo, deu certo. Deixar. Ai. Boa. Romário, Romário, Romário. Ah! Errei o chute feio pra caralho. Mas eu também trombei com o cara. Não sei se ele tirou. Nossa, tá zoando, né? Eita! Nossa! Meu Deus, mano. Caralho, eu já tava xingando, porque eu achei que ele ia atirar, velho. Não, eles deram o passe e o chute no final das contas, porque ela não ia entrar. Não ia, não ia. Não ia. Eu até ia pegar o rebote, ok, mas não ia entrar de primeira nessa, né? Nossa, essa é oi, ia ficar muito puto, velho. Os caras tão com muita má sorte, velho. Boa, garoto. Eu sem querer, eu sem querer fiz certo ali, velho. Porque eu dei uma bicicleta e a bola bateu no travessão, tá ligado? De repente isso tirou mesmo. Ela ia cair pra dentro e eu com essa bicicletinha dei mais força pra ela e ela bateu no travessão. Mas foi sem querer, eu não queria ter feito o que eu fiz, não. Eu errei. Ah, esse cara podia ter errado, né? Nossa, chegou antes de mim. Eu sou muito ruim em tempo de bola, velho. Pra eu acertar o chute, assim, todos os fatores têm que estar a favor. Boa, nice player. É, eu e o Catacan parecia nada sincronizado aqui. Nice. O Paulo parou ali no meio do campo. Vai que tá. É, eu e o Catacan estilam nada sincronizado ali. Fizemos o mesmo movimento. Tá vendo? Depois de dois over time, a gente pega uma partidinha pra dar uma relaxada, entendeu? Mas então, você quer falar três partidas, três vitórias, o negócio tá melhor do que eu esperava. É porque vocês estão jogando bem hoje, que a última vez vocês dois me deixaram com o cu na mão, entendeu? Ah, acabou então. Foda aí eu querer culpar o gay, né? Pô, aqui é a Tafarel, cuzão. Já falei pra vocês. Eu conheci o Majô lá na BGS. A gente troca o SoS7 pelo Majô. Ele carrega a gente agora, velho. Pode crer, melhor. Pô, mas pergunta ele se eu posso postar o vídeo no meu canal. Imagina, você posta um vídeo que você nem tá. Desculpa, galera, que é o Bruninho. Tô trazendo esse vídeo pra vocês de outras pessoas. Uma arranca de ultra maneira. Onde você tá no vídeo? Tô no banco, tô no banco. É, eu sou reserva. É porque eu não tive muito play in time esse dia. Machiquei meu dedão. Aí, três saves, cuzão. Vai tomar no curso, eu sou muito goleiro. Ganhei até um chapéuzinho de jornal aqui. Opa, subiu pra Platina 3, hein, vagabundo. E aí, eu sou da pessoa.